Fala família, tudo bom? Bom, a boa notícia rolou na semana passada Que o picolé de chuchu finalmente colocou o valor na Landeret E pra nossa surpresa, ou não A motinha veio com um valor, eu não digo legal né, porque podia ser menor né Mas veio com um valor condizente Veio com um valor adequado pra proposta da moto e pro que a moto oferece Ela veio a R$ 16.990 R$ 17.000 O que tornou a moto muito vantajosa na sua compra, na sua aquisição Vale muito a pena, então repito aqui pra vocês Afirmo, repito não, afirmo Vale a pena, tá? Quem tiver interesse de pegar uma Lander Tá valendo a pena galera, tá valendo a pena mesmo R$ 16.990, valor sugerido do site, mais frete Mais o frete, tá pessoal? Aí quando ela chega nas concessionárias Com ágil, que a concessionária ela aplica Essa moto vai sair aí na faixa dos quase R$ 19.000 Tá? Mas ela não vai bater R$ 20.000 Se bater R$ 20.000, pode ser em algumas concessionárias aqui do Nordeste Que realmente o frete acaba encarecendo Mas só que a Yamaha parece que tem um negócio de frete fixo Enfim, eu não Eu confesso que eu não tenho muita Muita certeza em relação a isso, tá? Mas vamos lá Eu acho que a moto vai chegar a R$ 19.000 no máximo Nas concessionárias O que vale a pena, porque A XRE 300 ela tá batendo quase R$ 21.000 Em alguns lugares Olha galera, só dando um feedback aqui pra vocês Eu tô filmando com a SJCAM Então eu não sei se vai ficar legal Eu coloquei, eu instalei A SJCAM no capacete Eu tô usando o capacete no RISC Que eu tenho Muito bom E tô usando o microfone da própria SJCAM Fornecido também pela Gearbest Então vamos ver se é legal A única coisa que eu sei que a SJCAM Ela deixa a desejar É o ângulo Então talvez vocês não estejam vendo Os retrovisores O ângulo dela é mais fechado É de 170 graus Mas vamos ver Vamos lá, vamos ver se vai ficar legal Então galera Eu pedi pra muitos de vocês Esperarem O lançamento do valor Sugerido da Lander Pra que vocês Já comprassem a moto Ou compraria a Lander A Landeré Ou Deixaria de lado Iria pra XRE 300 Ou pra uma Outra qualquer Tá Mas aqui digo pra vocês Tá valendo a pena O valor tá bom Tá condizente A moto tá bonita Mesmo que ela seja um Frankenstein Como muita gente Como muita gente diz Esse capacete Ele me deixa um pouquinho mais Com a bochecha apertada Tá galera E aí eu tenho um pouco mais De dificuldade de falar Então não reparem não Tá Como muita gente disse aí Que é um Frankenstein Mas a moto é bonita É boa Ela Uma pena que a motorização É a mesma Não porque o motor é ruim Mas é porque deveria ter Uma cavalariazinha maior E um pouco mais de torque Mas mesmo assim A moto teve Uma evolução Teve um conforto maior Teve uma evolução Na suspensão Na minha opinião Tá Pra quem gosta de off-road Não é uma evolução Mas pra quem usa No meio urbano É Ela acabou tendo um banco Também mais confortável Ganhou mais conforto Um farol também legal Eu espero que seja Tão bom quanto Da Lander Antiga Mas é isso galera Tá valendo a pena Então se você Estava pensando Em pegar uma Teneré Ou está Num consórcio De Teneré Ficou Muito chateado Pela Teneré Ter saído de linha Não fique tanto assim não Tá A Lander tá aí Landeré Você vai poder colocar Uns acessórios Ela vai ficar aí Com cara de De moto Aventureira Tá num preço bom Vamos olhar também Num ponto positivo Tá Não vamos só tacar o pau No picolé de chuchu E a diferença dela Pra uma XRE Aí eu falo de Concessionária Valor final Não tô falando Valor sugerido De site É bem grande Tá Então tá valendo a pena E todo mundo sabe Da qualidade do motor 250 da Yamaha A qualidade da moto Tá Deixa eu só falar Mais um detalhe Não está descartada A possibilidade De eu e o André Irmos pra Patagônia De Landeré Tá Não tá descartado Se a Royal Não topar Nosso projeto A gente vai De picolé de chuchu Aí a gente vai Tentar algum contato Com picolé de chuchu Eu não tô muito Esperançoso Que o picolé de chuchu Nos dê qualquer tipo De benefício Não tô mesmo Não tô mesmo Mas a gente vai tentar Se ele não der É problema dele Mas tô na expectativa Porque Se a gente for de Lander Vai ser uma boa A gente vai colocar A moto à prova Vai comprovar Mais ainda Que a moto é boa E também Não estamos descartando A possibilidade De irmos De XRE 300 Pra ver se trinca Ou não trinca Muita gente Quer que a gente Vá de XRE 300 Pra comprovar Se trinca Ou não trinca Seria uma boa Né galera Seria legal Não tá descartado E também não tá descartado A gente ir de cross Só que tem um porém Com o preço sugerido Da Lander De 16.990 Tá valendo a pena Pegar mais a Teneré Desculpa A Landeré Do que uma Crosser Tá valendo muito a pena Tá legal o preço Sabe Então Eu Depois que eu vi Esse preço aí Eu falei Pô Comentei até Com alguns amigos Eu disse Pô Eu não cheguei nem A comentar com o Andrezinho Mas falei Pô Tá valendo a pena Ainda mais ficar com a Landeré Do que uma Crosser Mas eu quero saber de vocês O que vocês acharam Vocês acharam O preço condizente O preço ficou legal Agora galera Não adianta Ah Porque o valor das motos Aqui no Brasil É absurdo Isso a gente já sabe A gente sabe disso Tá Ninguém Ninguém tá satisfeito Com o valor das motos Uma moto dessa Vale 8 mil reais Né Na realidade Uma moto dessa Vale 8 paus Ela não vale 16,990 Mas aí a gente Sabe porquê Tá Não vou Eu não vou Voltar nesse assunto Mas Pra realidade Pros preços Praticados Hoje no mercado Essa moto Está com valor Legal Valor condizente Né E ainda Eu acredito Que cai mais Pode cair Pode rolar Alguma promoção Pode ser que realmente Com uma promoção A moto seja vendida A preço de Sugestão de site Tá Mais pra frente Temos que aguardar As promoções Mas pra quem Tá no consórcio Não fica chateado não Tá A moto tá legal Muita gente ficou chateada Porque perdeu a Teneré Mas ó Londeré tá legal É a minha opinião Tá E Como eu disse Não tá descartada A possibilidade De irmos pra Patagônia De Londeré XRE300 Cross C150 Ou Himalaia Ou Himalian Como falam os indianos E aí Meu agradecimento A todos Que mandaram mensagens Todos Que estão nos incentivando Todos Que estão mandando Mensagens O hashtag Lá pra ajudar a gente Lá Então quem quiser ajudar a gente Vai lá no Perfil do Instagram Da Royal Enfield BR Royal Enfield DSP E Royal Enfield A mundial né Vai nesses três aí Coloca a hashtag Motocas071 Chico Sepúlveda De Himalaia Na Patagônia Parou 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 Deixa eu te perguntar uma coisa Você tá afim de ganhar Uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda Tá rolando uma rifa De uma CB400 Lá você pode comprar as cotas E concorrer a essa moto Você vai estar ajudando Eu e o Chico A fazer um documentário Sobre a Patagônia Então todas as pessoas Que comprarem uma cota Ou mais Da CB400 Além de concorrer A essa bela máquina Vai participar Do grupo fechado Do Telegram Faça parte dessa aventura Vendo a garota com a gente Conto com a ajuda de vocês Vamos pro vídeo Vamos pro vídeo então Meu filho Então Tudo tá em jogo E eu achei legal Parabéns ao Picolé Chuchu Parabéns pelo preço Aplicado Tomara que a Wanderer Venda bem Tá Mesmo ela não tendo A evolução mecânica Mas teve a evolução Estética e de conforto O Picolé Chuchu Tá de parabéns O preço tá bom Um beijo pra vocês Deixem a opinião de vocês O que vocês acham Tá bom o preço Dentro da realidade aplicada No mercado Vale a pena pegar Um Picolé Chuchu O Landerer Um beijo pra vocês Coloquem aqui nos comentários Valeu Tchau 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 Tchau